Headshot Loud no COD. Loud no COD Mobile. Novo jogo da Loud. Novo time. Competitivo da Loud. Meu Deus. Não é competitivo da Loud não. Só eu no bando mesmo. Ah, mas você é safadinho, não é mesmo? Você acha bonito colocar esse negócio aí? Será que isso aqui faz efeito nisso? Eu quero matar esse negócio. Ai. Gente, como eu destrói isso, velho? O negócio não cai. Cadê? Toma, então. Ai, filho da mãe, safado. Camper. Deixa eu dar uma dica pra vocês, gente. Quando vocês morrerem no bando assim, vocês ficam Ai, Camper. Entendeu? Pra amenizar a vergonha que vocês acabaram de passar. Que foi o meu caso. Você fala Ai, Camper. Assim é fácil matar, não é Camper. Ai. Olha lá. Ai, que mentira que não pegou, né? Vai, cara. Tá com medo do quê? Ai. Que isso? Ai, boa. Tá muito perigoso essa arma aqui. Nossa. Toma, Esco. Meu. Toma. Nossa, meu Deus. É tu então, trapelando? Ai, muita gente. Muita gente. Muita gente. O cara leva 20 tiros na cabeça e não morre. É o Hulk agora. Coloca uma música. Pra quê? Seu canto. Quer encante? Jingle Bell, Jingle Bell. Acabou o papel. Eu ganhei o joguinho. Respeita a mãe. Ainda bem que meu time é bom. Opa. Holy moly. Ai, que os caras estão invencíveis, né? Ah, velho. Ai, não, né? Ai, sei lá, vai assim. Já era. Crap. Vou ter que trocar a minha arninha. Não. Eu tô perdida. Achei. Toma. Atira nele! Meu Deus. F! F! Eu tô apertando o F! O que eu fiz? Eu peguei a faca na mão, eu acho. O que eu peguei a faca? Eu tinha que estar com a arma na mão. Toma. Ai. Vai ganhar. A gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Relaxa, relaxa, relaxa. Vai. Ah, fugiu! Ridículo. Ficou com medinho. Vi um amigo dele morrendo, ficou com medinho e vazou. Os caras não tem, velho. Vai, cadê? Mano, eu não tô entendendo. Eu tô apertando o F. Eu tô apertando alguma outra coisa que não é. O F. Tira nele! Tira nele! Meu Deus, cara. Não, 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 não. Toma, então. O F. Eu não vou dar um. Não, não. Não vou dar um. Ai, saco! O F. O F. O F. O F. O F. O F. É muito ruim esse mapa quando as pessoas estão avançando assim. Ele não tem arma? Vai. Então toma. Então toma. Meu Deus! Nossa! Joguei muito! Ganhei pro time. GG. Ganhei pro time! É disso que eu tô falando, meu Brasil. É disso. Agora é hardcore. É. Nossa, errou. É isso. Oxe! Voltei pro meu bar! Aaaaaaah! Não! Vamos lá, né? Não! 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 Ai, aqui quando a gente avançar muito inverte lado, né? Não, não. Não! 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 Nossa, que agressiva! Não! 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 O cara tava pra lá, né? Que saco! Não! 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 Nossa, que dólar cara, velho! Confesso que eu fiquei com dólar. Não! Boa! Palminhas, palminhas, palmm babys! Clap, clap, claca! Clep, clep, clep Nice work, well done Nice work, well done